Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos tratar de negócios. Vamos falar sobre estratégias de vendas, um momento mágico. Aliás, vamos falar com o mágico, que também fala sobre vendas e vamos falar com outra pessoa também, que não é mágica, mas com certeza fala de vendas. Eu me refiro a Silvio Brasileiro, está aqui, bem aqui, ele é mágico e trata sobre negócios e lá que não é mágico é o Clésio Gautijo, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Por que, de repente, falar sobre estratégias de vendas, mágico? Para você que é mágico. Bem, Gilson, eu conheci o Clésio praticamente esse ano, em uma palestra, a gente interagiu, tivemos um diálogo e achamos interessante implantar esse novo modelo de palestra a gente está dando agora o nome Conexão e está interagindo com o público através de Conexão. Está saindo a bem-mice, ficar com o microfone lá falando aquele negócio, não é bem legal. E o público já está cansado de ver esse tipo de palestra. Então, nós interagimos isso, criamos essa dinâmica agora de Conexão e um perfil que eu tenho e ele também tem, que é a questão de ser vendedor. Então, achamos interessante e entendemos que devemos implantar isso para o mercado. Agora, necessidade agora no final de ano, Natal chegando e as compras aumentam cada dia mais. E foi isso o intuito nosso. Então, como sou o mágico, tenho essa infância desde pequeno e trazendo a mágica perto de mim, vamos criar essa dinâmica para o pessoal. E é bem legal. Muito gostoso mesmo. Em relação a isso também, a mágica, como é que a mágica entrou nesse circuito, eu trabalho há muito tempo com atendimento e venda, dou muito foco em atendimento, como uma fase que precede a venda, ou seja, toda venda, ela deveria ter tido um atendimento anteriormente. E na fase da venda, nós trabalhamos com a satisfação. Só que a satisfação hoje em dia, em função da concorrência e do alto nível de competitividade das empresas em qualquer segmento, já não é mais diferencial competitivo entre uma empresa e outra. Você simplesmente satisfez o teu cliente. Então, eu já trabalho há uns 3, 4 anos com o conceito do encantamento do cliente. E aí o encantamento com a mágica... É muito mágico, né? Sim, o encantamento com a mágica... E também se não vender, o cara desaparece, né? Perfeito. E aí veio o Silvio com a mágica e aí foi uma parceria perfeita, onde o conceito que eu já tinha de encantamento e o encantamento que ele tinha através da mágica, opa, vamos fazer o quê? Uma conexão, que é um momento mágico com quem estiver, estará presente com a gente, aonde nós vamos trabalhar mágica, trabalhar atendimento e trabalhar a venda para que eu tenha, no final, um cliente encantado, que é a nossa maior mágica na realidade. E vai nem salientar que não sou uma mágica, né? Tenho um perfil de vendedor. Eu fui vendedor, sou vendedor, durante 15 anos. Eu era sacoleiro, vendei sacola no ponto de 100 reais aqui do Caxias, né? Então, trazer essa experiência nossa para o mercado, né? Para mostrar ao público realmente a carência do atendimento, né? Do bom dia, né? Que falta às vezes, né? Então, a gente, hoje, como é que eu posso dizer? A competitividade entre as empresas, né? Então, cada vez mais, tem que ter uma habilidade, um vendedor a mais, para poder atrair o cliente. Eu vou citar aqui algumas funções, né? O currículo de Silvio e também de Clésio. O Silvio, ele é administrador, analista de sistema, especialista em planejamento estratégico de informação e de pessoas, diretor da Clipe Evento, possui 10 anos como educador, foi professor de informática, enfim, é uma vasta experiência. E o Clésio, o mágico, diretor da Planeta Rede Criativa, empresa de conexão de mentes criativas, professor da UFB, graduado em administração, especialista em exportação e ecoturismo, e aí vai. Quer dizer, o útil é agradável, né? Exato. É uma parceria, assim, que está sendo sucesso. O pessoal já está vendo já, né, as críticas, né? Já está reconhecendo o nosso trabalho mesmo. E, graças a Deus, está dando resultado. Principalmente, Júlio, pela formação heterogênea que nós temos, houve uma grande complementação. Tanto o Silvio quanto eu já temos uma grande experiência em atendimento e venda. Eu trabalho com atendimento desde os 9, 10 anos de idade e sempre uma coisa me preocupou, que é por que atender mal as pessoas se o mesmo tempo que eu levo para atender bem, o mesmo esforço que eu levo para fazer um bom atendimento, são os mesmos esforços e intenções para fazer o mau atendimento. Então, isso sempre trouxe essa interrogação comigo. Por que uma pessoa me atende mal? E eu ficava perguntando, por que que ela não me coloca o tempo preciso? Por que que ela não quer saber a minha necessidade? E isso, ao longo do tempo, das décadas, foram me questionando, ao ponto de chegar, não, eu vou pesquisar, eu vou escrever um livro sobre o mau atendimento. Por que que as pessoas atendem mal? Então, esse trabalho que Silvio e eu estamos fazendo agora, na realidade, ele faz parte de uma campanha, que é atenda bem, você faz a diferença. E o trabalho, a conexão, atendimento e venda à mágica do sucesso é uma das ações dentro dessa campanha. E aí sim, eu acho, para mim, eu agradeço muito a vinda de Silvio para agregar essa campanha. É uma pessoa que a gente dá muito bem em relação à mágica, que é outra coisa que eu sempre me cantei com o circo. E isso foi assim, a nossa intenção é mudar, não é pretensão mesmo, é intenção, nós vamos mudar a realidade do atendimento, não na Paraíba, mas a nossa intenção é mudar a realidade do atendimento no Brasil. E outra coisa, geralmente o camarada consegue umas coelhinhas, você botar de dado para ilustrar, você foi logo direto ao mágico, né? Perfeito. Mas temos também, viu? Tem, tem as meninas, né, que ficam... As coelhinhas. As coelhinhas, né, fazendo parte da nossa equipe também. Então, é bem engraçado. Você falou com relação ao atendimento, e eu tenho observado, não só por telefone, mas, pessoalmente, deixa muito a desejar o atendimento do comércio aqui, em especial com a pessoa. Eu diria que não é de uma pessoa, é o país inteiro. Nesse livro que vai sair entre janeiro e fevereiro, eu tenho cases, são casos reais que aconteceram comigo, o livro tem o tema, 55 maneiras de matar o seu cliente no atendimento. Os casos desse livro, eles têm orientado bastante o trabalho do Silvio comigo, nós temos pautado bastante nisso. Esses cases, no Brasil inteiro, são naturais. E eu sempre perguntava, por que me atenderam mal? E aí, a pessoa, o atendente falava, me desculpe, eu não lhe atendi mal, o senhor me desculpe. Então, a gente começou a perceber que não é uma, apenas, o funcionário não sai de casa para prestar um mau atendimento. E outra coisa disso que é interessante, que a gente também descobriu, que não é por falta apenas de treinamento. Então, a gente considera que o mau atendimento, pela primeira vez no Brasil, é um vírus que ataca o modelo mental do atendente. E esse modelo mental atacado por esse vírus, ele perde a intenção ou a consciência do bom atendimento. Então, também não adianta nós, consumidores, ficarmos estressados. Porque, muitas vezes, o atendente não tem essa intenção e nem essa consciência. Então, esse livro, juntamente com a conexão que Silvio e eu pensamos, eles têm o propósito de realmente transformar o atendimento no Brasil. Esperando que esse atendimento melhor feche mais vendas, que é a grande intenção do empresário, de quem investe dinheiro no comércio. Eu já cheguei aqui numa loja de uma pessoa, entrar na loja de confecção, entrar, sair, voltar, passar em torno de três minutos a quatro dentro da loja e não ser atendido por um vendedor. Ocorre. Aí você vai para a parte, digamos assim, uma certa grosseria. Vocês estão aqui para trabalhar ou para atender? Silvio tem umas mágicas interessantes a respeito disso, Silvio. Topa fazer uma com ele? Vamos lá fazer, né? Deixa eu... Enquanto ele arruma... Gilson, o atendimento, ele tem quatro fases. A primeira fase, que é a observação, é você notar, perceber o seu cliente. Raríssimas lojas fazem isso. Você entra em uma loja, você anda a loja inteira e ninguém te percebe. Quer dizer, é a primeira fase do atendimento. A segunda fase é você abordar o teu cliente, identificando qual é a necessidade que ele tem. Por que alguém entrou na minha loja? A terceira fase é o atendimento propriamente dito. É quando você vai com simpatia, já reconhecendo a necessidade do cliente, você vai oferecer o teu produto ou o teu serviço. E a última fase do atendimento é quando você despede, agradecendo o teu cliente, se ele comprou ou não. E nesse agradecimento, você fortalece o relacionamento. E aí o Silvio tem umas mágicas que são perfeitas para poder mostrar isso. Suas mãos livres, viu, Gilson? Mãos livres? Então, vamos lá. Eu quero que eu ajude aqui. Eu gosto quando vejo transformar papel em dinheiro. No final, você vai fazer... Silvio, é mais fácil transformar atendimento em dinheiro quando você fecha uma venda. Dizem que as mãos são mais rápidas que os olhos, né? Nunca se sabe, né? Vamos lá. Só me dê uma mão aberta. O cliente hoje, ele puxa o quê? A fidelização. Exato. Então, é com isso tudo que ele vai demonstrar essa prática. Ok? Cartes. Nove de espada. Nove de espada, tá certo? Bota aqui na sua mão, puxa aqui no dedinho, para não voar. Posso ver? Não. Cartes. Dez de copa. Dez de copa, tá ok? Vou botar aqui na sua mão. Se o cliente não estiver bem atendido, não for fidelizado, ele faz o quê? Ele muda de empresa. Olha. Dez de copa. Nove de paus. Tá certo? Então, é esse tudo nosso que está sempre trabalhando, né? Então, você mudou de empresa, do bom atendimento, né? O produto, a qualidade do serviço dele, é importante. Então, qual é o intuito disso aqui agora? Quando você fideliza com a empresa, você faz o quê com a carta? Com o cliente, você dá um abraço, né? Você faz uma fidelização dele. Então, vamos demonstrar isso aqui. Quer que você dobre a carta. Dobrar e que sentido? Pode dobrar no meio. Assim? É, pode dobrar lá no meio. É uma só carta, rapaz. Não é problema não. Certo? Pode. Isso significa o quê? Que você fidelizou com o cliente. Exato. Tá? O cliente abraçado, tá? É uma questão de harmonia, né? Isso? Exato. Quando tem um atendimento, ocorre o quê? Um. Não é por quanto, é por outro e perdido a venda. Vamos tentar dizer o que é de como? Rasgando a carta. Tá certo? Eu vou contar de um até três sem rasgar a carta ao meio. Tá? Isso demonstra o quê? Que você não quer mais essa empresa. É descartada. Tá descartada. Vamos lá? Vamos lá. Pode rasgar. Um, dois, três. Rasga mentalmente. Rasga o papel. Você rasgou realmente. Você não quer nem conversar mais com a empresa. Você não quer mais conversar. Definitivamente. Você não quer mais saber do atendente lá, né? Exato. Tá certo? Então, realmente, nosso amigo aqui, Gilson aqui. Eu fui literalmente rasgado, né? Você realmente... É o que muitos clientes fazem com as empresas. Eles tiram, eu fui literalmente rasgando o que eles tiram. E muitos clientes fazem isso, Gilson. Sabe que a estatística americana mostra que 68% dos clientes deixam as empresas por mau atendimento. É verdade. 68%. Tá certo? O nosso intuito aqui é o quê? É fazer... É fazer. A conciliação com a empresa. Certo. Abra um pouquinho a mão. Tá certo? Um bom atendimento. Ok? Você decorou a carta sua. 10 de copa. Volta aqui. E quando começa a ter um bom atendimento... As coisas mudam. E com o instituto, você fala para. Em qualquer momento... Para. Puxa a carta. 10 de copa. Quer dizer, trazendo para a estratégia de venda, foi refeito o laço. Você consegue recuperar o cliente. E sabia que essa recuperação, ela custa 18 a 20 vezes mais caro do que você manter um cliente? Então, o que nós estamos trabalhando com essa ideia da mágica? E mostrar para as pessoas que é muito mais fácil você manter a carta intacta do que rasgá-la e depois investir dinheiro para trazer novamente, ou no caso aqui, reconstruir essa carta. Então, quando a pessoa percebe isso, e a gente fala, 18 a 20 vezes mais caro você atrair um cliente do que você manter um cliente. Aí a gente pergunta, por que então não manter o cliente se atender bem deveria ser algo tão simples? E outra, é algo que é inerente do ser humano. Você, quando recebe alguém na tua casa, você atende bem. Então, numa empresa, é a mesma coisa. Você está recebendo alguém. Então, a gente trabalha muito nessa tônica. Por que você atende mal? E muitas vezes, essa interrogação nos treinamentos que as pessoas recebem não é realizada. A gente entope o atendente, o colaborador de técnicas e aí você chega, bom dia, eu sou o fulano, seja bem-vindo. Aí você vai no segundo dia, bom dia, eu sou o fulano, seja bem-vindo. Se você mensurar o time, é o mesmo, é a mesma velocidade, é o mesmo sorriso, você passa a ser atendido por um humano que os treinamentos conseguiram robotizar. Se torna um robô a pessoa, né? Se torna um robô. Aí ele foi até chato, né? Há um momento que a pessoa estava passando ali, não é aquela pessoa. É aquele sorriso falso, né? Olá, bom dia, tudo bom com o senhor? Dá as costas, vai embora. E quando o empresário, diante dessa situação, ele percebe que o péssimo atendimento do seu funcionário para com o cliente é feito de pirraça, é feito para baixar a moral da empresa e ela fechar. Que acontece também disso, né? Exato. Tem a coisa involuntária e tem também a voluntária, né? Acontece, depende muito do empresário. Eu sempre digo o seguinte, atenda 100% o seu funcionário para que ele atenda 100% o seu cliente. Então, a maneira como eu atendo o meu funcionário, o meu funcionário vai atender o cliente. Então, tem muitos empresários que eles entram na empresa, eles não dão bom dia, eles sobem direto para a sala ou eles vão direto para saber o fechamento do caixa. Então, eles não querem saber. Uma vez numa palestra com 100 empresários em outro estado, eu perguntei, quem é que tem filho? A metade levantou a mão. Quando eu perguntei, os funcionários de vocês que têm filhos, da metade que levantou a mão, esta metade não sabia se os funcionários tinham filhos. E os que sabiam, sabiam porque eles pagavam o benefício por filho até 7 anos. Ou seja, então, há uma desumanização também por parte do empresário em relação ao funcionário. E, às vezes, as partes do próprio empresário não querem investir na sua equipe, né? Não querem capacitar, né? Então, às vezes, já participei do processo de seleção, que o empresário fazia, eu quero essa pessoa, essa e essa. E os perfis que ela tinha, não tinha nada a ver com o que ele queria. E contratava e prejudicava os demais funcionários, né? E assim, o atendimento não sai legal. Então, não tem investimento, questão de uniforme, padronização, de salário mesmo, né? De gratificação para esses funcionários. Eles não vão ser motivados nunca. Então, para eles não interessa ter um bom atendimento. Então, mesmo que você crie um treinamento semanalmente, intensivamente, para eles, eles não vão estar motivados. Porque a empresa não está dando uma boa enumeração, não está fazendo trabalho que deve ser feito. Então, tem que ser uma troca. É, é como você falou, né? É uma via de ir de volta, né? Porque é um sistema. É o proprietário, o dono, quer no que a empresa cresça e, de repente, o funcionário também querendo ganhar mais, para eles têm que trabalhar mais, né? Perfeito. Ou seja, trabalhar mais, entre aspas, para dizer assim, mostrar mais atenção. Isso, eu diria que trabalhar mais é uma expressão, às vezes, equivocada que as pessoas pensam. Por exemplo, produzir mais não necessariamente quer dizer trabalhar mais, mas trabalhar melhor. E o atendimento, quando ele é feito com eficiência, com eficácia, com o tempo que o cliente pede, com a atenção que o cliente necessita, nós produzimos muito mais. E produzindo mais não quer dizer que nós vamos trabalhar mais, mas teremos no final do dia ou do mês um faturamento melhor. Com o faturamento melhor, nós vamos ter o quê? Porque todos saem ganhando. Saem ganhando o cliente, sai ganhando o empresário, sai ganhando o vendedor, o colaborador e sai ganhando a sociedade porque são mais impostos que entram também na receita do Estado. E uma estatística importante, se a gente for decompor, 68% dos clientes que uma empresa perde, ela perde pelo mau atendimento. Vamos imaginar, se 68%, a metade, que é um número alto ainda, 30%, a gente conseguisse reverter em vendas. O que isso significaria em termos de comissão, em termos de produtividade na indústria que fabrica o produto, se é um produto, ou na prestadora de serviço, e isto revertido em impostos. Então, o prejuízo do mau atendimento para a sociedade, ele é muito alto. Então, Silvio e eu, quando propomos essa conexão, atendimento e vendas, a mágica do sucesso, é mágico se nós conseguirmos transformar essas vendas não fechadas em relação ao mau atendimento, é mágico pelo volume de recursos que nós poderemos obter no final do período de um mês ou de um ano. Nessas palestras, o que vocês têm constatado, o que os empresários têm revelado para vocês, para com o funcionário? Qual a queixa, vamos dizer, queixa ou observação comum deles? Porque, na verdade, eles querem resultado, né, os empresários. Eu quero aumentar a minha produtividade, eu quero tudo isso. E a gente pergunta, mas você está colaborando com um colaborador seu? E, às vezes, não tem a resposta. Já levei para o SEBRAA, levei, mas aquele funcionário, ele está ali em pé, 10 horas, 12 horas por dia, está cansado, e o empresário está falando, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos para a impressão, eu quero metas, e, às vezes, as metas, não aquela meta alcançada, tangível, você nunca vai alcançar aquelas metas. Então, o funcionário está lá, puxa, eu não vou bater essa meta, está me cobrando uma coisa, porque eu não vou ter um resultado. Então, vamos botar uma meta que o vendedor consegue bater, ele vai ficar motivado, ele vai ficar feliz. Vamos premiar esse vendedor porque ele bateu uma meta. Então, esse é o principal desafio nosso, para mostrar para o empresário que ele tem condições, que a sua equipe saia da minha missa. Certo? Isso aí, senhor. Silvio, e outra coisa, Silvio e Gilson, que eu tenho percebido também, eu trabalho com o outro segmento que agora é novo no mercado, que é o segmento de luxo. Eu trabalho com a conexão que é luxo, sofisticação e conceito, que é o mercado de imobiliário de altíssimo valor, joalherias e algumas marcas, principalmente moda feminina, com peças com valor acima de 10, 15 mil reais. E outro grande desafio é encontrar atendentes para o mercado de luxo. E eu comecei a pesquisar esse mercado. As reclamações são as mesmas para o mercado de luxo, que pagam três, quatro vezes mais do que o mercado que não está segmentado como luxo. Então, de onde eu concluo que não é apenas a remuneração que faz a pessoa prestar o mau atendimento. Aí vem a ideia do vírus mesmo. O mau atendimento é um vírus que ele inocula na cabeça, ou no modelo mental do atendente, e treinamento apenas não retira este vírus. Então, o Silvio e eu temos um propósito mesmo, uma intenção firme, que é vamos juntar o Brasil para deletar esse vírus do mau atendimento. E é possível hoje isso. Porque se nós entendermos o modelo mental do atendente, que um pensamento positivo gera uma ação positiva, que gera um atendimento positivo, que gera uma satisfação no cliente, que gera ou pode gerar uma venda, nós fechamos o ciclo do mau atendimento. E isso é possível, isso é simples. Entre aspas. Eu preciso ter do empresário um entendimento que não é apenas pressão para que ele produza. É muito mais você trabalhar no comportamento da pessoa. E não é só no mercado popular, não. E esse comportamento faz aqui mais um ato para o nosso amigo aqui, Gilson. Essa é boa, Gilson. Você viu que foi na casa agora, certo? Não vai pensar nas mãos agora, não. Essa é boa. Tá certo? Mas é normal, novinho. E nesse tudo de encantamento, às vezes a gente quer saber qual é a habilidade que os nossos vendedores têm. Cada vez tem um diferente, né? Gilson, escolhe a carta aqui aleatoriamente. É a carta que... Você pegou uma carta, tá certo? Deixa eu pegar aqui uma caneta. E gostaria que você botasse o seu nome. Tá? Na carta. Não, agora bota o contrário. Quer escolher outra carta? Essa ficou marcada. Deu outra carta. Para não ficar. Perdão, viu? Não, que isso. Pode colocar o seu nome. X, tem muitas vezes que eu compro numa loja há dois anos e ninguém me chama pelo nome. Eu pago com o cartão de crédito. É outro grande problema que nós abordamos. Então, fica com a carta. Um nome, que às vezes o cliente chega, fica com o nome do senhor. É um tratamento formal, né? É muito importante. Pode ter um relacionamento, tem um diálogo, né? E às vezes a gente não conhece o vendedor. Então, a partir desse princípio, eu queria saber, seu Gilson, uma palavra... Deixa eu mostrar aqui a população. Vou botar a câmera para cá. Deu para ver aí? Está decorado. Claro, né? Uma palavra que determina você. Uma característica, uma qualidade. Que você colocasse também aí, nessa carta. Uma característica do vendedor. Pode ser de sua mesmo. Está certo? Outra coisa, Gilson. Se eu vou a alguns lugares, anos e anos, tenho o mesmo comportamento e as pessoas não percebem, valorizam isso. Outro grande problema de atendente. Ok? Eu queria ver a carta agora. Atenção. É uma pessoa muito importante mesmo. Atenção. E essa carta aqui é uma carta única do baralho. Exato. Vou colocar aqui agora no meio do baralho. Ok? Vou dar aqui um corte. Certo? Então, vamos lá. O principal momento do vendedor é ter atenção com o cliente. Exato. Certo? A gente sobe, a carta aparece. Ok? Ok? O problema agora é o quê? Vou colocar aqui no meio. Está ok a carta. Certo? Vou colocar aqui. Ela. No meio do baralho. Certo. Está ok? E se quanto mais, atenção com o cliente. Tá? Vamos ver. Ela sobe. Vamos ver. Então, realmente, o cliente tem que ter atenção para o vendedor. Ou com... O vendedor tem atenção com o cliente, né? É sua carta, Gilson. É sua carta. Está certo? Gilson, e outra coisa. Um dos piores sentimentos que o ser humano tem com o outro é a indiferença. Aí você sente por que as pessoas entram numa loja, transitam a loja inteira, já aconteceu comigo, tem vários capítulos no livro que contam isso, e as pessoas não dão atenção ao que... sequer recebem a pessoa. Então, quando você coloca atenção, é importantíssimo quando, principalmente, em momentos em que o comércio está vazio. O que é mais comum? Os vendedores formarem as famosas rodinhas. É. E aí você entra, as rodinhas não são desfeitas, você anda a loja inteira. Então, a gente trabalha muito com isso. O atendente precisa estar atento, alerta, tanto em momentos em que a loja está tranquila, quanto em momentos em que há uma demanda maior de fluxo de clientes. E outra coisa, a primeira impressão é a que fica. Se eu vou numa loja, sou pessimamente atendido, não consigo falar com o gerente, enfim, eu vou me restringir, vou não querer mais ir naquela loja. e a primeira impressão só tem uma, porque a segunda já não é mais primeira. E eu gasto, eu preciso apenas, segundo a estatística e a psicologia, três segundos para formar a primeira impressão de alguém. Então, se eu, cliente, entro numa loja, os três primeiros segundos são fundamentais para criar o que nós chamamos de rapport. Rapport é o quê? É uma palavra francesa que quer dizer eu abro um canal de confiança com a pessoa. E qual é o melhor canal de confiança que em três segundos eu posso fazer? Sorria. É fundamental. Isto é fundamental e qualquer idioma é a mesma, significa a mesma coisa. Isso é o nosso objetivo da conexão, trazer tudo isso para os vendedores. A gente está com esse objetivo que, por sinal, é dia 12 do 12 agora, de dezembro, no Hotel Verde Green, está certo? Então, é nosso principal intuito isso. Então, a gente está quebrando esse paradigma de palestras, desse tipo de treinamento que é cotidiano. Então, é um evento muito legal, bastante dinâmica e muito interessante. Está tendo muito conteúdo e prática e veracidade, em nossos casos que passamos mais de dez anos dentro como vendedores. E o que os empresários pequenos, micros, grandes, o que dizem depois da palestra? É interessante, porque boa parte crê extremamente importante esse investimento, só que quando você investe em comportamento, a colheta não é uma colheta imediata. Eu sei. E nem sempre os empresários ou os negócios podem esperar. Então, muitas vezes preferem substituir o funcionário por um que já tenha o atendimento ou que já tenha a competência para o atendimento. o que pode ser solução para alguns negócios, mas não é para a maioria. Então, eu sempre ressalto isso para os empresários. A importância de você não dar treinamentos pontuais somente no Natal, somente no dia dos namorados, dia das mães, ou seja, datas mais movimentadas. Então, é um trabalho que precisa ser feito anualmente. Então, nós não trabalhamos muito com a questão dos treinamentos pontuais, mas sim com programas de desenvolvimento de vendedores. É diferente de uma palestra motivacional, você sai da palestra bem. E no dia seguinte, o que você faz com isso? Eu não faço nada. Por quê? Porque eu não consegui mudar o comportamento. Então, o nosso propósito é mudar o comportamento das pessoas. Como o Silvio colocou, no dia 12 de dezembro, às 8 horas, no V de Grinotel, nós vamos trabalhar algo diferente, algo que vai gerar surpresa tanto para os colaboradores quanto para os empresários que forem nos prestigiar. E ele tem outro macho aqui? Tem outro aqui para a gente deixar aqui. Vamos lá. Gil, você fala para em qualquer momento. Fala para, certo? Para. Aqui? Deixa a carta. Ok? Deixa eu ver a carta. 9 de corretão. Você já gosta, já pega... É... Gil, você é uma pessoa romântica, eu sou assim, sou. Gil, está aqui no meio do baralho. está ok? 1,2,5. Vai em cima. Ela sobe. Está ok? Vou botar de novo, fazer lentamente. Está ok? Você me ensina, estou aí. Eu ensino, o senhor. Um anos e meio aí, já? Como assim? Mesmo assim ele é romântico, não pode ser isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, rapidinho. Então é o seguinte, vou botar aqui, tá? Coloquei no meu bolso. Certo. Coloquei. E, já quei minha carteira, uma coisa que tem muito dinheiro. Tá certo? Aliança. Foi aliança, caindo tudo aqui, gente. Tirou do dedo aliança. Eu puxo sua carta romântica. Olha aí, nove. Nove de copa. Oi, Gilson. Rapaz. Essas dinâmicas, né? Que se cuida David Coperfield, viu? E aí, o que representa? Isso aqui é um... Pode, né? Pode. Isso aqui é um laço, né? Que no momento que o cliente, né? Ele interage mais com o vendedor, ele começa a compartilhar mais informações com ele, né? Ele começa a cativar, né? Então, assim, o simbolismo do fogo, né? Você tem aquela união, né? Aquele... Compaixão, né? Você começa a ter um relacionamento melhor com o cliente. E nesse intuito aí, você precisa atrair mais ele para a empresa. E outra coisa também que trabalha muito é o compartilhamento. Não dá mais para você ter um cliente que é aquele cliente que chega, compra, você paga, despede e vai embora. Agora, hoje, na era do conceito e na era onde você tem as pessoas como foco da atenção, tanto nas empresas como fora, o cliente, para mim, é o centro do meu negócio. Não é, mas ele faz a minha empresa. Se não acontecer uma venda, quer dizer, antes que aconteça uma venda, nada numa empresa funciona. Para que uma empresa possa ter o primeiro pontapé dela, é necessário que aconteça uma venda. E para que aconteça uma venda, tem que ter o quê? Um atendimento. Então, essa mágica, para nós, ela é o quê? Ela é justamente você procurar compartilhar mais, entender melhor o seu cliente, para que você, entendendo melhor, possa como elevador. Se você quiser ir ao vigésimo primeiro andar, você não pode apertar o botão 18. Você tem que apertar o botão do vigésimo primeiro andar. Então, para você ativar esse prazer de ter uma compra prazerosa, você tem que ativar no seu cliente esse botão certo. Então, algumas empresas estão conseguindo encantar os seus clientes. Quando ele gera uma compra que foi prazerosa, quando ele gera uma intenção de voltar àquele estabelecimento, porque ele sente bem indo lá, e quando ele gera algo que é muito mais precioso. Eu deleto as marcas concorrentes. Isso é o que todo empresário sonha e que o colaborador pode fazer quando ele consegue encantar como as mágicas encantam. A mágica tem essa simbologia. Nós sabemos que são truques, mas encantam. É verdade. E uma venda é isso. Nós sabemos o que é preciso fazer. Então, por que não conseguimos encantar? Nosso principal objetivo. Bom, final do programa. Deixem os contatos de vocês para alguma palestra, alguém quiser. Pode ficar à vontade. Antes do que, eu quero convidar você em casa a participar do nosso Conexão Atendimento em Vendas, mais sucesso, que vai ser realizado no Hotel Verde Green, dia 12 do 12, às 19 horas. Então, nosso site, para inscrição, www.planetarededecreatividade.com.br. Contatos 8877-3831. Ok. Sim, foi um prazer, viu? Isso. Muito obrigado. Isso. Prazer. Pra você também. Foi um prazer também, Cláss. E contamos com vocês lá. Ok. Obrigado. A você também, nosso muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho